O aposentado Gilberto de Souza faz parte de um grupo de vôlei adaptado oferecido pela Prefeitura de Jundiaí. Ele compareceu à palestra gratuita Novembro Azul. Eu acho muito interessante, né? Quanto mais conhecimento você tiver, a gente pode transmitir para outras pessoas, né? Para os familiares, amigos, né? Inclusive o pessoal que joga com a gente, né? E incentivar mesmo a pessoa a fazer o exame, que é muito importante. Quem ministrou a palestra foi a doutora Patrícia Ledo, médica geriatra da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde. A mensagem hoje é do cuidado com a saúde do homem, né? A gente fala muito da saúde da mulher, a mulher se cuida muito mais, vai mais ao médico. E o homem bem menos, né? Tem um cuidado menor. Então hoje é para alertar para isso, para a saúde do homem. Quanto mais saber, melhor, né? Então a gente veio por isso. Porque eu já fiz o exame, deu tudo normal, não teve nada. A palestra foi realizada no auditório da ESEF, Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. A organização foi da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer. Mais uma vez a gente está trazendo eventos para um público ligado aos nossos atendimentos de modo geral, né? Nesse caso, essencialmente, para homens de 8 a 80 anos, né? Mas principalmente aqueles que têm já um entendimento e uma necessidade de procurar um atendimento médico, a procura médica, por conta do câncer de próstata, uma causa tão nobre, tão sensível ao homem, até por conta, às vezes, do preconceito. Legenda por Sônia Ruberti